E aí caveiras, nice shot na área pessoal com mais um top 5 jogadas do Warface Brasil pra vocês. Xana que é nóis, Ritz aqui com vocês também e bora lá ver quem são os mitos de hoje galerinha. É, eles subiram logo o médio. O outro tá aí velho. Ó o tempo também. Bomba tratada. Bomba tratada. Bomba tratada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Participe do top 5 você também, basta enviar suas jogadas para a fanpage do clã PhantasyDef no Facebook E é isso aí galera, este foi mais um top 5 do canal PhantasyDef Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos sigam em nossas redes sociais e até a próxima, valeu!